Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você em tudo. Sua casa, sua família, o seu dia, que ele favoreça você. Favor é tudo, eu falo sempre e eu incentivo você a profetizar favor, a declarar, a possuir, declara a palavra. Fala a palavra, profetiza a palavra, porque ela não volta vazia. Vai ter um impacto na sua vida. Por isso que todo dia eu chego aqui já declarando algo sobre você. Porque nas nossas palavras há poder. E você vai ter aquilo que você falar. Eu vejo gente que até ora, mas cancela tudo falando negativo. Não, não faça isso. Se você não tem nada bom para falar, fala só a palavra. E não se preocupe. Jesus falou, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Mas basta a cada dia usar o próprio mal. Jesus deixou bem claro que é inútil se preocupar. Coloca tudo diante dele. Coloca as suas preocupações, as suas ansiedades. Coloca a sua vida financeira nas mãos de Deus. Faça a sua parte. E deixe o resto com Deus. Coloca seus filhos. Coloca as questões que você tem aí pendentes diante de Deus. Saiba qual é a sua parte, faça a sua parte. E aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. E ele não vai falhar. Confia. Confia. Sabe, eu tenho aprendidos com Deus. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. O que eu não posso fazer, eu não vou me preocupar. Deus vai fazer. E o que não aconteceu, vai acontecer. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há um tempo determinado para todo propósito. Então, eu sei que há tempo. Se eu ainda não estou vivendo, é porque não chegou o meu tempo. Mas vai chegar. Vai acontecer. Confia nisso. Coopera com Deus. Confia no trabalhar de Deus. Viva hoje, porque o ontem já foi, o amanhã não te pertence. Viva hoje. E faça tudo que está ao seu alcance. E aquilo que não está, deixa com Deus. E Deus vai cuidar das coisas. Aquieta e confia em Deus. E olha, creia que com Deus, você pode fazer coisas muito grandes. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos. Com o apoio de Deus, com o auxílio de Deus, com a ajuda de Deus. Nós não vamos fazer feitos medianos, pequenos, mas grandes feitos. O que está escrito aqui? Grandes feitos. Grandes feitos. Está escrito, realizaremos grandes feitos. Você vai realizar coisas grandes. Você vai fazer coisas grandes, grandes feitos. Pois ele pisará os nossos inimigos. Quem é que pisa os nossos inimigos? Deus. E com a ajuda dele, nós podemos fazer coisas muito grandes. E ele vem e ele massacra os nossos inimigos. Quais são os seus inimigos? Quem são eles? Ao invés de você perder tempo com eles, coloca eles nas mãos de Deus. Faz o que cabe a você e deixa o resto com Deus. Coloca tudo nas mãos de Deus. É isso que você tem que fazer. Não dá para chorar leite derramado, chorar passado. Sabe, eu aprendi uma coisa com Jesus. Eu tenho aprendido nessa minha caminhada. Não adianta chorar leite derramado. Às vezes a gente dá um passo errado. O que a gente tem que fazer é se reposicionar e tomar o rumo certo. Nos reposicionamos e tomamos o rumo certo. É isso que a gente tem que fazer. Porque não tem outra coisa. Sabe, não adianta você ficar aí se martirizando. Não adianta. Tem que pegar a palavra e dizer, ó, quer saber? Se eu errei, eu vou me arrepender? Eu vou me curvar? Eu vou fazer o que eu não estava fazendo? Eu vou focar Deus? Não dá mais para focar erros e viver me culpando, me condenando, olhando para lá, para cá. Não, não, não. Com Deus faremos proezas e ele esmagará os nossos inimigos. Com Deus eu faço proezas e ele chega e esmaga os nossos inimigos. O diabo me quer distraída. Ele quer eu e você. Ele nos quer distraídos. Então, de tempos em tempos, ele vai usar uma coisa. Ele vai usar um problema, uma situação, até um erro da gente. Porque ele quer você lá, ó, remoendo. Remoendo o passado. Remoendo problemas. Remoendo os seus erros. Remoendo o que alguém falou. O que alguém fez ou não fez. Remoendo. Ele quer ser. Ele sempre vai tentar nos pegar em alguma coisa. Porque ele nos quer fora da direção. Perdendo o tempo com bobagens. Não. Aprenda isso. Não perca mais tempo com bobagens. Não adianta chorar leite derramado. Não adianta chorar passado. Ficar com raiva de alguém só vai fazer mal pra você. Ah, você esperava algo de alguém e não veio. Será que você não pode ver Deus nisso? O José esperava que o copero falasse dele para o faraó. O copero esqueceu por dois anos. E quem estava naquilo? Deus. Deus. Então, às vezes, o próprio Deus não permite algumas coisas. Por quê? Porque não é hora. Porque não vai fazer bem. Às vezes parece que vai, mas não é o momento. Deus não quer dar aquela glória para aquela pessoa. A glória vai ser dele. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Entendeu? Lembra quando o rei de Sodoma quis dar todos os bens para o Abraão? E o Abraão levantou as mãos e falou com as minhas mãos levantadas. Eu juro em nome do Senhor aqui. Que eu não quero uma correia de sandália. Eu não quero nenhum barbante. Porque amanhã você vai dizer que foi você que enriqueceu o Abraão. Não, não quero. Eu não quero nada. Então, ali, o próprio Senhor tocou profundamente no Abraão. Não, 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 não. Não aceito isso, não. Era uma oferta daquelas. Mas, naquele momento, podia ser uma maravilha. Mais, mais tarde. Então, eu sempre falo que Deus tem informações que a gente não tem. E que, às vezes, uma coisa que vai ser maravilhosa naquele momento, vai ser um problemão mais tarde. Mais tarde, aquilo vai ser um problema. Às vezes, você até resolve uma coisa naquela hora. Mas aquilo volta. E não volta de forma boa. Então, a melhor coisa da vida é você saber dizer os nãos que você tem que dizer. Abrir mão. Não fazer concessões. Fazer o que você tem que fazer naquele momento. Não perder tempo com bobagens. Não perca tempo com bobagens. Com sentimento, com pensamento, com opinião. Às vezes, as pessoas emitem opiniões. Ninguém pediu, ninguém quer saber, mas elas querem dar. E aí, você fica lá remoendo. Um familiar quer se meter na sua vida, quer controlar a sua vida, e aí você fica lá remoendo. Sabe, todo mundo quer curioso, quer saber da sua vida, quer se meter na sua vida, e você fica lá remoendo. Uma coisa que não deu certo, você fica lá remoendo. Um erro que você cometeu, você fica lá remoendo. Um sentimento de impotência, de que você não está conseguindo, não está progredindo, não está avançando, você fica lá remoendo. Quer dizer, só perdendo tempo. Está perdendo tempo, por quê? Não vai acrescentar nada à sua vida. O que nós aprendemos? Sacode a poeira e vai. Sacode e vai. Não, não vou pensar isso aqui, não vou alimentar esse sentimento, não, não vou dar importância para isso. Ah, eu abençoo essa pessoa. Escuta, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se isso não deu certo, é porque Deus tem algo melhor. Talvez eu estou usando essa pessoa para me levar a crescer. O José entendeu isso. Que Deus acabou usando dos irmãos para levá-lo para o Egito. Ele mesmo disse, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi o próprio Deus. Vocês tiveram intenções ruins contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente não chora mais o passado e nem fica com aquela preocupação em relação ao futuro. Nós vivemos o hoje e sabemos que com Deus, nós vamos fazer grandes feitos, nós vamos fazer proezas. E Ele vai, Ele mesmo vai pisar nossos inimigos, vai esmagar nossos inimigos, vai derrotar nossos inimigos. Ele mesmo. Se eu faço a minha parte, Deus não vai falhar. Ele não falha. Ele tem um crescimento abundante para você. Ele quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Mas ninguém cresce chorando passado ou com medo do futuro. Não tem como crescer remoendo coisas. Perdendo tempo com sentimentos e com coisas que estão acontecendo. Você não vai a lugar nenhum assim. Então coopera com Deus. Pensando a palavra, declarando a palavra, profetizando a palavra, porque ela não volta vazia. Foca na coisa certa. Segue em frente. Tenha misericórdia. A Bíblia fala, ó. Tenha misericórdia dos fracos. Às vezes aquela pessoa que fala pelos cotovelos, curiosa. Tem sempre uma opinião. É só uma imatura. Tenha misericórdia dela. Aquele que está aí sempre querendo controlar a sua vida. Às vezes é só um inseguro. Tenha misericórdia. Deixa nas mãos de Deus. Deixa pra lá. Segue sua vida. Para de deixar as coisas, as circunstâncias pararem em você. Segue a vida. Ouça a Deus. Ah, mas eu queria uma palavra de Deus. Você está tendo. Você está tendo. O senhor está dizendo, não se preocupe. Deixa o passado. Não se preocupe com amanhã. Olha pra mim. Continue. Prossiga. Avance, como o senhor disse pra Israel. Disse pra Moisés dizer. Fala pra Israel. Diga o povo que marche. Continue golpeando. Dando passos de fé. Dando golpes de fé. Porque você vai fazer grandes feitos. Eu vou te ajudar a fazer grandes feitos. E eu vou pisar seus inimigos. Não vai perder tempo com o inimigo. Não viva O momento Aqui, ó A circunstância E defina a sua vida por ela. Porque eu vejo isso. Gente que se envolve tanto com a circunstância Vive tanto aquilo Pega tanto Que acaba definindo a vida. Define o destino. Isso é tão triste pra mim Quando eu vejo Uma pessoa Que se entrega A um momento E Desiste de tudo Desanima Se prostra Eu vejo gente prostrada Por causa de um problema Porque algo não deu certo Porque alguém falou não sei o que Porque algo aconteceu Ei, sacode Tudo isso Vai, sacode E continua Ai, eu não acordei bem Quantas vezes Eu falo Olha, muitas vezes Eu falei isso pra pessoas Que chegaram e disseram Ai, não sei Eu não tô bem Tô com pressentimento Ai, eu tô numa angústia Ai, eu tô estranha Eu falo Peraí Ungi a cabeça da pessoa E disse Opressão Saia em nome de Jesus Esse espírito da inveja Essa feitiçaria Porque a inveja é uma feitiçaria Às vezes a pessoa O que tá acontecendo com ela É um ataque espiritual E tudo que ela tem que fazer É expulsar É clamar o sangue de Jesus É dizer Saia da minha vida Opressão em nome de Jesus Ela fica lá Ai, eu não sei Eu não sei Eu lá vou ficar aqui Perdendo tempo Pra entender É opressão É opressão Vou expulsar Vou seguir minha vida Eu tenho mais o que fazer Tenho muito o que fazer Do que Do que ficar aí Perdendo meu tempo Com sentimentos confusos Eu tô confusa Eu tô estranha Ai, eu tô sem energia Ai, eu tô sem força Ah Eu não sei Eu não tô entendendo Ai, tá tudo tão confuso Ah, tá Satanás Satanás Sai Sai Em nome de Jesus Com a sua confusão Com a sua perturbação Com a sua opressão Sai Saia Em nome de Jesus Força maligna Saia Inveja Peso Sai Em nome de Jesus Melhora na hora Gente Gente Eu tô na lida Eu não sou muito velha Mas eu já tenho vivido tanta coisa nessa minha vida Tenho tantas experiências As minhas Dos outros Daí o sinal Sabe Você sabe Quando Você tá debaixo de um ataque É um sentimento de insignificância De cansaço Parece que nada vale a pena Que você não tá indo a lugar nenhum Ai Que você não tá fazendo nada Bom Ah Ah Satanás Sai Saia daqui Em nome de Jesus O sangue de Jesus Tem poder Eu Tenho a ajuda de Deus Eu vou fazer grandes feitos Eu vou fazer proezas Eu vou pra lugares altos E o Senhor Esmaga os meus inimigos Eu não vou me preocupar Eu vou seguir em frente Eu vou olhar pro alto Eu vou confiar em Deus O que eu não entendo Eu vou entender O que eu não compreendo Eu vou compreender E seja lá o que for Que o diabo tá usando Pra me distrair Eu não vou Me distrair Em nome de Jesus Não se distraia Porque Com Deus faremos proezas E ele esmagará os nossos inimigos Você vai fazer proezas E você vai ver Deus esmagar seus inimigos Você vai ver Toda riqueza e prosperidade vem de ti Vem de Deus Vem de Deus Riqueza, prosperidade Grandeza Então você tem que correr pra ele Tu governas todas as coisas Com teu poder E a tua força E podes tornar grande e forte Qualquer pessoa Acabou Tudo vem de Deus Com ele eu vou fazer proezas Eu vou fazer grandes feitos É assim que eu tenho que viver E ele vai esmagar os meus inimigos Seja qual for o inimigo Se é um problema familiar Na saúde Financeiro Uma perseguição Uma injustiça Ele vai esmagar E Deus vai me levar pra lugares altos Eu creio nisso É assim que você tem que viver Declarando Profetizando Crendo na palavra Meditando Na palavra Medita na palavra de noite Josué Foi isso que o senhor disse Porque é assim que você vai ser bem sucedido E vai prosperar Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa E eu sou essa pessoa Você é essa pessoa Se outros conseguiram Eu também posso conseguir Se alguém atingiu Eu posso atingir Não desista Não se entregue As distrações Ao desânimo Creia na palavra Se agarre A palavra Continue Deus tem coisas grandes com você Deus pode tornar grande e forte Qualquer pessoa Você é essa pessoa Acredita Para de acreditar Nas mentiras de Satanás Vem aquele pensamento Pra você pensar Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Você pode não ser nada Mas Deus é tudo Com o auxílio dele Você faz grandes feitos Você faz proezas E ele esmaga Todos os inimigos Ai Porque eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Mas Deus tem Faça a sua parte Que é crer nele E ele vai fazer a dele Continue 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 desbravando Continue avançando Continue Porque Deus está com você E com ele Você vai fazer proezas Vai fazer grandes feitos E ele vai derrotar seus inimigos Não se preocupe Apenas confie em Deus Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa Riqueza E prosperidade Vem dele O que você não tem Ele tem Ele é dono do ouro Da prata Ele pode derramar E na sua vida Um momento É só um momento E nós não vamos definir a nossa vida Por um momento Nós vamos avançar Porque tem coisas grandes esperando por nós Levanta E anda Porque Deus está com você E ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa E você é esta pessoa E você vai fazer algo grande Grandes feitos É o que está escrito Em nome de Jesus Se crer Desejar Quiser orar comigo Prepara algo Que queira Que receba oração Eu volto já Pra gente orar Senhor meu Deus E meu Pai Eu oro Por cada vida querida Amada Que está comigo Que essa palavra Tenha entrado Tocada Impactado Que esteja fluindo Dentro dela Senhor Passa do teu sangue Sobre ela Cubra ela com teu sangue Eu repreendo Toda opressão Desânimo Esse peso Essa carga negativa Esse ataque demoníaco Eu repreendo Em nome de Jesus Toda opressão Eu repreendo Esses pensamentos Esses sentimentos Esse desânimo Esse sentimento De insignificância Esse peso Essa falta de energia Eu repreendo Em nome de Jesus Que ela seja liberta Agora em nome de Jesus Eu quebro toda a cadeia Demoníaca Em nome de Jesus Eu repreendo Todo o espírito Da inveja Da maldade Palavras contrárias Eu quebro em nome de Jesus Eu repreendo Toda a força Maligna Contra ela Em nome de Jesus E que ela seja Livre Agora Que ela seja Restaurada Renovada Abençoada Para a glória Do teu nome Eu abençoo Teu povo Senhor Em todo lugar Lares Famílias Todos que enviaram Seus pedidos Eu tomo posse De vitórias De definições De portas abertas De sonhos realizados Eu tomo posse De viradas De avanços De crescimento De progresso De acontecimentos Sobrenaturais Em nome de Jesus Eu abençoo Teu povo Em todo lugar Eu abençoo Os meus amigos E companheiros Semeadores Eu profetizo O dom da riqueza Da prosperidade Uma unção De conquisto Uma unção Dez vezes mais Dá uma mente De governo De domínio Sábia Inteligente Uma mente Senhor Que tem discernimento Empreendedora Criativa Levanta mais Semeadores Porque precisamos E onde esse programa Estiver chegando Que vidas Tenham sido Renovadas Saradas Curadas Restauradas Renovadas Para a glória Do teu nome E que eu deixe agora Pessoas fortes Cheias de esperança De vida Prontas Para avançar E viver Tudo que o Senhor tem Com cada um Eu peço a tua bênção Dou a minha bênção E agradeço demais Por tudo Obrigada Amém Amém E amém Graças a Deus O número Do Deus que Vida É 0 Operadora 11 32969449 Rua Taquari 995 Na Mó Que é onde nós estamos E hoje temos Reuniões Às 7 Às 19h30 Atendimento O dia todo É sempre um prazer Servir Estar aqui Para mim É uma honra É uma alegria Muito grande Nós somos o povo Da toalha na cintura Pode contar com a gente E se o Senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança De vida Bom dia Amém 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 Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter. Parler, TikTok, Telegram, divulgue a Palavra de Deus por todas as formas. Acompanhe as nossas redes sociais.